A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Well, we're in the Hotel Caesar. This place has a long, illustrious history. This is the invention of the Caesar salad. We'll see them prepare at any second now. We've got here some parmesan. Nutella. Yep. Mustard. хapera. Worcester sauce. Little, you know, vinegar oil. We've got here some delicious eggs. E aqui temos uns pequenos fichinhos, você vê isso? Pernambuco, pular, pular croutons. E tem um tipo de pedaço que não precisa ver, mas eles adicionam. É o garlinho e o óleo? O óleo e o óleo. Óleo e o óleo. Não tem o garlinho, né? Não tem o óleo. É isso. Fico de rosa. É o que eu vou fazer. É o que eu CDC. Eu amo eles. Eu amo eles. Eu amo eles. Eu amo eles. Então, é um bom banho. E isso fica grátis. E isso fica grátis. E assim, um pouco. Muito bom. A história é que a original, porque não tinha anchovia, mas tinha o urso, Alguém estava tentando descobrir o que esse sabor era, e eles acham que era o chão. E, na verdade, existem anchovias no chão. A whole board of politics é que não quer dizer que esse é o que é o mais fichado salado do mundo. Equipe ele seca. O licor ou chão. E a vinaigura de vinaigura. A vinaigura de vinaigura. Olive oil. Se inscreva no canal. 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 E aí